Pobre Papai Noel por Francine Dias Era um tempo antigo, muito, muito antigo, lá por 1980. Havia um Papai Noel muito, muito velho. E ele foi entregar os presentes como de costume, como ele sempre fazia. Ao colocar os presentes embaixo da árvore, ele ouviu um barulho. Então, o Papai Noel se escondeu. Pensou que eram as crianças. Mas não, não era. Era apenas um boneco caído no chão. Então, o Papai Noel saiu do seu esconderijo. Mas o que ele não sabia é que o boneco tinha uma faca atrás das costas. E ao pegar o boneco para colocar no lugar, ele tirou a faca e atingiu. O Papai Noel bem em cheio.